Nas férias as crianças inventam cada uma, né? A gente foi conhecer os meninos que fizeram fama com um vídeo bem engraçado. Eles se divertem com uma brincadeira simples e um grito de guerra que em poucos dias ganhou o Brasil. Taca-lhe pau! Pode vir, Marcos! O vídeo tem apenas 25 segundos. Descendo o morro da vossa ovelina. Uma cena rápida, brincadeira inocente de dois primos no sítio da avó materna em Taihosa. Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Leandro, de 9 anos, foi quem gravou e narrou a façanha do primo. Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Mas olha, Marcos, velho! Marcos, de 12, descia o morro num carrinho de madeira. Eu inventei na hora mesmo. Olha, vem o Marcos! Até o primo Marcos ficou surpreso. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Eu só pedi pra ele filmar, daí ele inventou aquele taca-lhe pau. Fez a narração? É. E aí, o que você achou? Legal, que daí quando eu desci eu fiquei escutando e achei bem legal. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Taca-lhe pau, Marcos! Os dois primos vivem em cidades diferentes aqui em Santa Catarina. O Leandro mora com os pais em Rio do Campo, o Marcos em Gaspar. Eles se encontram sempre aqui no sítio da Vossa Alvelina. Foi durante as férias escolares, em dezembro do ano passado, que eles gravaram o vídeo famoso na internet. Lá vem o Marcos! Nas últimas semanas, o vídeo chegou à marca de um milhão e seiscentas mil visualizações na internet. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau! Mas olha o Marcos, velho! As mães do Marcos e do Leandro, que são irmãs, quase não acreditaram. Taca-lhe pau, taca-lhe pau! A gente ficou um pouco assustado, começou a lidar um pouco com isso, agora já estamos um pouquinho mais tranquilas. Jogar bola, subir nas árvores, descer o morro de carrinho. O programa preferido da dupla nas férias é passar uns dias na casa da avó. Inicia as férias, acabando a aula em Gaspar, a gente já manda o Marcos aqui para a casa da Vossa Alvelina, onde a gente sabe que tem um pouquinho mais de diversão. Como o Marcos vem de lá para cá, ele já liga para o Leandro, para o Leandro vir também. Porque um sozinho, ele sempre fala que não tem muita graça. Lá vem o Marcos, testando o morro da Vossa Alvelina. Dona Salvelina, citada no vídeo, é quem fica com a missão de controlar a dupla. Eu tenho que segurar eles na hora do calor, né? E quando chove, eles se embarram todos, daí eu tenho que chamar eles de vez em quando para dentro e se lavar um pouco. É só a única coisa, senão eles não me incomodam. Eles mesmos se fazem o lanche, eles se viram. Brincando o dia todo? Ficam tacando-lhe pau no carrinho sempre o dia todo. O carrinho foi construído pelo tio dos meninos com restos de madeira. Marcos Andrei também já desceu muitas vezes o morro da Vossa Alvelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Teve várias descidas aí, até de se machucar, até já com o carrinho, né? Junto com o meu sobrinho mais velho e depois eles continuaram a brincadeira aí e fizeram esse vídeo, né? Pode vir, Marcos! Mas de onde vem esse sotaque e as expressões de um adulto como o taca-lhe pau? Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Isso é nosso mesmo, aqui é da terra, isso é fruto do meio. Eu acho que a influência por parte do povo da minha mãe, que veio lá de cima da serra, e que era gente do lombo do cavalo, gente da cultura gaúcha. Os meninos viraram celebridades na internet. Mas olha o Marco, véio! Todo mundo me chama de Marco, véio. Ah, é? Na escola? É, na escola e na rua também, param pra bater fora de mim. E aí, fala o quê? Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, Nascarinho, Marcos! Todo mundo vem falar comigo, essas coisas. Falar o quê? Falar! Perguntar se fui eu que fiz o vídeo. Então você tá famoso? Sim. Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Agora tem um monte de solicitação de amizade? Eu acho que tem mais de mil lá pra aceitar. É mesmo? Aham. Todo mundo querendo dizer seu amigo. Sim. Contando, daí tem que ficar o dia inteiro, né? Falar com todo mundo. É tanto assédio, tantas viagens e entrevistas, que eles andaram faltando alguns dias na escola. Mas nada que não possam recuperar na volta às aulas. Tá legal, só que falta muita aula, né? Hã? Falta muita aula. Ah, é? É. Faltei uma semana. Eu fui só um dia essa semana pra ela. E eu não fui nenhum. E agora? Ela tem que tacar-lhe pau nos escofos. Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Ah, já marcou, véi!